Antes de começar esse vídeozão, eu vou falar pra vocês da Mundo Slots 358, meus parceiros. O link vai estar fixado aí nos comentários, certo? É uma plataforma totalmente online. Fechou, rapaziada? E lembrando, mano, é pra maior de 18 anos. Se você for maior de 18 anos e tiver um dinheirinho sobrando aí, que não seja da sua conta, um dinheiro que você for usar, mano, pra pagar alguma coisa, não entre e não coloca. Fechou, rapaziada? Somente se você tiver um dinheiro parado pra brincar. Tem o rato, tem o coelho, mano, tem o tigre, tem muito jogo aqui na Mundo Slots pra você tá brincando e jogando. Fechou, rapaziada? Vai lá tentar a sua sorte, fazer um dinheirinho. Fechou? Depositou, pode sacar normal. Fechou, rapaziada? E é, Márcio, mano, tamo junto. Clica no link aí, comentário fixado. Vai estar Mundo Slots, só você clicar, se cadastrar. E é isso, meus parceiros. Lembrando, maior de 18 anos, hein? Márcio, meus parceiros. Salve, salve, rapaziada. Começando um vídeo novo pra vocês, certo? Meus parceiros, mano, antes de tudo, vamos estar sentando no botão do like. Se inscreve, no caso for inscrito, ativa o sininho pra continuar de novo. Desce no todas, notificação, rapaziada. Me seguem no Instagram, Victor0162 Underline. Certo, meus parceiros? Vamos estar deixando seu comentário também, que é muito importante. E vamos de marcha, rapaziada. Atualização aqui do Grau Favela, certo? Do meu jogo. Trouxe coisas novas aqui pra vocês. Como o menu aqui, vocês podem ver o cenário tá diferente. Tá tipo uma oficina, uns quadros de moto, uns escape, motor. Certo, rapaziada? Tá daquele naipão. Demorou, família? Aqui também do lado, deu uma mudada. Deixei mais bonitinho, certo? Grau Favela escrito aí, meio que transparente. Fechou, rapaziada? Vamos pro que interessa aqui. Deixa eu só mover o personagem também. Tá diferente, tá tipo igual dos D, né, família? Vamos estar aqui no Motos, pra vocês verem o que a gente mudou, meus parceiros. Vamos começar aqui dentro da primeira moto. Antes a fanzona era azul. Coloquei ela vermelha, certo, meus parceiros? Veio a XRE. Você estava pedindo o XRE, certo? Nós trouxemos o XRona. Eu acho que na próxima atualização, vou estar trocando ela, mas comenta aí, na próxima atualização, que moto vocês querem, certo, meus parceiros? Trouxe também a 160 2024, meus parceiros, no lugar da 99. Essa daqui tá sem filtro, no desacato, sem traseira daquele modelo. Como nós substituiu no lugar da 99, eu deixei ela no desacato, certo, meus parceiros? Sem retrô, sem traseira, só nas alças. Muito chave, meu rapaziada. Popinha continuou, certo? Comenta aí se vocês querem que a Pop continue, provavelmente, acho que na próxima eu vou estar trocando a Pop, certo, rapaziada? Mas comenta aí. África Zona também continuou, das novas. MT Zona entrou, família, no lugar da Tiger, se eu não me engano, certo? Ou da 1200, mas veio a MT Zona 07, meus parceiros. Vocês também estavam pedindo, essa daqui tá no procedimento, hein? Depois veio a CB Quina Baixa, né, meus parceiros? Que nós substituiu no lugar da alta. Então, coloquei a Baixa no lugar da alta, certo, rapaziada? E essa daqui ficou procedimento, hein, mano? Você tá louco, que essa moto ficou muito chave. Vamos tá testando as motos, fechou, rapaziada? De primeira moto, vamos tá pegando aqui a XRona. Vamos tá clicando aqui em jogar, certo? Pra nós ver como que tá a XRE. Fechou, meus parceiros? XRona tá no procedimento, fechou? As paradas dos gráficos, meus parceiros. Continuam as memas, alta, média e baixa. Eu vou colocar aqui no médio, mano. No baixo também. Vou colocar no baixo porque eu tô pelo emulador, certo, meus parceiros? Se você estiver pelo PC, pode deixar normal. Vamos pular o anúncio aqui. Fechou, rapaziada? Que é normalzinho? Pular o anúncio, beleza. Vambora, família. O jogo tá otimizado pra vocês, certo? Vamos tá conhecendo o mapa aqui que foi mudado, certo? Nessa parte aqui, rapaziada, coloquei uns prédios perto da delegacia. Fechou, mano? Aqui, rapaziada, fiz tipo um laguinho. Coloquei um laguinho, só que não dá pra vocês entrar por enquanto. Que logo eu vou colocar umas paradas ali. Certo? Vamos tá acelerando que é a parte mais chave que eu achei. Tá aqui, meus parceiros. Só o XRão. Próxima atualização, meus parceiros. Vou colocar pra ralar as pedaleiras, a traseira, acender a luz, piscar os alerta. Aqui, rapaziada, é o seguinte, meus mano. Fiz logo a General. Pra quem tá ligado lá do Centrão de São Paulo, General Zona, ó. S.O. S.O. Motos. O.S. Motos. Everest. Mix Motos. Certo, meus parceiros? Aqui, então, tem a General Zona. Estacionamento. Tem o S.O.S. Motopintura. Certo, rapaziada? Aqui ficou muito chave essa parte, hein? Toma. XRão. Aqui nós fizemos o Mac, né, rapaziada? O McDonald's. Certo? Vamos colocar aqui na outra câmera da XRona pra vocês verem. Vamos tá acelerando aqui, meus parceiros. XRão. Cê é louco? XRão ficou muito no procedimento, hein? Ai. Nossa. Calma, rapaziada. Tá? Eu fui mudar de câmera aqui e me estrepei, meus parceiros. Aqui continua a mesma fita, essa favelinha. Certo? Essa favelinha aqui ainda eu não mudei nada. Mas logo vai vir a atualização aqui pra vocês. E aqui vai ficar a chave, família. Então, cês vão acompanhando cada atualização do jogo. O que nós vai mexendo. Certo? Aqui é uma estradinha de terra, como cês tá ligado. Vai pra outra quebrada ali, mano. Deixa eu passar aqui essas lombadas. Certo, mano? Aqui é uma estradinha de terra. Tem que ter uns obstáculos, né, meus parceiros? Toma. Cê é louco. XRão ficou... Ai. XRão ficou a apura, hein, meus parceiros. Aqui, rapaziada. Vamos tá vendo aqui o que mudou, mano. Aqui não mudou quase nada. Aqui continua a estradinha de terra. O que mais mudou, meus parceiros, foi aqui a parte da delegacia. Nós adicionamos uns murão, né, mano? Porque não pode pular nos prédios. Tá ligado, rapaziada. A quebradinha aqui continua a mesma. O barzinho. Certo? E aqui, meus parceiros. Nós colocamos a oficina de vermelha, mano. Por dentro, logo, logo, a gente vai tá mudando. Demorou? Vamos tá pegando outra moto aqui? Pra nós ir lá pro... Pro rodoanel, meus parceiros. Pra nós tá testando. Fechou? Ficou aqui em motos. 160 tuxa. Certo? Eu não vou tá testando todas as motos. Vocês testem aí. Mas essa 160 aqui ficou no procedimento, hein. Vou tá pegando aqui, nona. Fechou, rapaziada? Vamos ver se eu vou testar todas as motos, né, meus parceiros. Tá pegando aqui, nona. Certo? Opa. Pera aí, rapaziada. Cara, eu acho que a quina... Não, acho que foi meu jogo mesmo que bugou, família. Calma aí. Eu testei antes, rapaziada. Não é possível. Por isso que eu falo. Mexer com o jogo, meus parceiros. É treta. Ó, tô testando. Tô vendo aqui com vocês. Eu testei tudo antes, meus parceiros. Pra liberar a atualização pra vocês. Mas parece que aconteceu algum bugzinho na quina, meus parceiros. Puta, rapaziada. Aconteceu alguma coisinha aqui na 500, mano. Então, vocês me desculpem. Vai tá dando pra andar. Mas ainda 500 vai tá... Mano, eu vou tentar arrumar e vou mandar pra vocês. Certo, meus parceiros? A hora que vocês for baixar, eu acho que já vai tá consertado o erro. Fechou? Então não se preocupe, mano. Eu vou tentar arrumar. Acho que isso daqui é coisinha básica. Certo? Mas aqui, nona, mano. Tá aí. Ó o quartão de giro. Toma. Acompanha. Toma. Toma, meus parceiros. Não se preocupe, mano. Eu vou tentar arrumar isso daqui rapidão. E vou mandar lá pra Play Store. Se eles aprovar, já vai tá consertado aí pra vocês. A hora que vocês for atualizar, mano. Se não, só amanhã. Fechou? Mas, mano. Isso aqui é bugzinho besta que aconteceu. Vamos tá testando outra moto. Vamos tá selecionando aqui a MT-Zona 03. Certo, rapaziada? MT-Zona. Vamos ver se tá acontecendo a mesma coisa. É, rapaziada. Só foi na Quinona mesmo, hein, mano. Ó a primeira pessoa da 03. Que chave. Cê é louco. Vamos encostar ali no Rodoanel. E o corte, meus parceiros. Toma. Acompanha. Cê é louco. Essa daqui tá no Procê, hein. Toma. Cê tá louco, rapaziada. Essa daqui ficou muito chave, hein. Entradinha do Rodoanel eu ainda não mudei. Certo, mano? Cês tem que vir na maciota, meus parceiros. Porque tá ligado. Vai passar aqui no canto. Se cês vinha milhão, cês vai capotar, rapaziada. Então, vem de boinha. Certo? Vamos entrar aqui na pista do Rodoanel. Eu vou pular lá pro outro lado. Certo, meus parceiros? Mandar uns grauzinhos desse lado aqui hoje. Certo? Acompanha. Toma. 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 Cê é louco. Receba o procedimento. Toma. Cê é louco. Chave, rapaziada. Zero três eu curti, hein, mano. Acompanha, o de ladão. Cê tá doido. Se liga, meus parceiros. Na bichuda. Toma. Toma. Cê é louco. Essa ficou chave, hein, rapaziada. Olha a dona de lado. Cê tá doido, rapaziada. Procedimento. Deixa eu testar a outra moto também, rapaziada. Pra ver se não aconteceu nenhum bug nela pra mim que tá arrumando. Mano, mas eu acho que por enquanto o bug é só lá na Quina, rapaziada. Mas isso daí tá rapidão de resolver. Vou resolver aqui agora já. Mano, e vou mandar lá pra Play Store, fechou? Ó, 160. O chá tá su... A 160, rapaziada. Bugou o Paralama igual da Quina, mano. Ó, vi agora. Eu falo, rapaziada. Mexer com o jogo é muito treta, meus parceiros. Cê mexe em tudo. Tá tudo perfeito. Hora que cê, mano, manda o jogo pra atualização, aparece uns bugs que não tinha na hora que você tava testando, tá ligado? Então, meus parceiros, é coisinha simples de resolver. Vou tá arrumando isso daqui. Fechou? Eu vou tá mandando a atualização lá pra vocês. Pra tá arrumando, pra tá corrigindo esses bugs chatos aqui, mano. Mas, ó. Dá atenção. Ficou puro, hein, meus parceiros? Ficou chave. 160 tucha. Procedimento. Ó, acompanha o de ladão. 2024 na nossa mão. Toma. Cê tá doido. Mas aí, rapaziada. Vamos tá arrumando esses bugzinhos aqui. Vou tá mandando lá pra atualização pra vocês na Play Store. Se vocês baixarem o jogo, tiver com esses bugs, pode atualizar amanhã. Que, mano, já vai tá corrigido. Fechou, rapaziada? Então, mano, eu vou tá finalizando o videozão por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essas foram as novas atualizações. Certo? Não sou perfeito. O jogo ainda não tá 100%. Não tá perfeito. Tem umas coisinhas ou outras pra ser corrigida. Comenta aí, meus parceiros. Qual que é a próxima moto que vocês querem que a gente traz. Ou alguma coisa no mapa. Fechou? Logo, logo vai vir modo fuga. Modo mochilinha, certo? Você colocar o mochilinha na garupa. Vai no lugar do mapa. Vai dar pra pegar o mochilinha. Fechou, família? Então, mano, vocês vão acompanhando que logo, logo vai tá o jogo daquele modelo. Fechou? Então é Marche. Forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo videozão, hein, rapaziada? Marche em boa. E até o próximo videozão. E até o próximo videozão.